Você já conhece a Tech 2 Informática, a melhor loja para celulares informática e, é claro, games? Por exemplo, olha esse Xiaomi Mi 9T, é o celular Mi-T, cara, tá esperando o que pra Mi-T? Links na descrição e até o WhatsApp da Tech 2. Não é só um Tech não, é Tech Tech, é Tech 2! Meus pipolinhos, de uns tempos pra cá, tem uma galera comentando aqui nos meus vídeos, perguntando, pô, quais personagens você já dublou, você dubla mesmo, que não sei o quê? Tem muita gente descobrindo agora que sim, eu sou dublador profissional também, pois é, o nome do canal faz sentido. Muito prazer, eu sou o Lucas Almeida, a voz por trás do Titio Bob, do Dublando News, e eu sou dublador profissional e apaixonado por games, e faz tempo que eu não faço um vídeo pra vocês mostrando as coisas mais recentes onde eu já trabalhei na dublagem profissional, então hoje eu vou atualizar vocês com muita coisa bacana que eu dublei, que foi pro ar, que eu descobri que foi pro ar, e que eu posso falar agora. Então arrebenta esse like, se inscreve se não é inscrito, que você vai gostar e você vai querer ver, pelo menos eu acho. Eu vou adorar se você me assistir em algum desses negócios. Então ó, por exemplo, quem acompanha as minhas live streams, já tá meio acostumado que vira e mexe, eu falo lá nas minhas lives, gente, sei lá, amanhã não vai ter live, porque eu vou estar em algum estúdio, dublando uma produção, não posso falar o que que é, sempre tem disso aí, a gente nunca pode falar o que que a gente tá dublando, até a produção realmente ir ao ar, né? E hoje eu vou atualizar vocês com três coisas muito legais que eu dublei recentemente, mas pra quem não sabia que eu era dublador profissional, ó, alguns dos meus trabalhinhos aí pra galera que pergunta, alguns dos meus mais principais trabalhos. Tem um pouquinho que tá aparecendo aí na tela, ó, esses aí são o Simba do anime Magia Adventure of Simba, Venokto de Yokai Watch, Chocomark do Os Chocoliques, Billy do filme Os Segredos de Meryl Bone, Peter Pan no filme, Peter Pan, a procura do livro do Nunca, sim, eu já fui o Peter Pan. Holden da série Silicon Valley da HBO, Landon Cook do Patrulheiros da Natureza, Animal Planet, o Hammer, um personagem de um episódio do Family Guy, Sakamoto do Capitão Tsubasa, Marlon do Amigos Alienígenas, esse aí foi pra cinema também, hein? E o Lissan do filme do Jack Chan, inimigo mortal muito louco. Então passando rapidão, esses são alguns que eu já falei aqui no canal em vídeos anteriores. E agora, três produções muito legais que eu vou falar pra vocês. E vocês começando pela... Olha, hoje está estreando nos cinemas o filme Verão de 84. Uuuuh, e eu dublei o protagonista nesse filme, cara. Meu primeiro protagonista de cinema! Uou, aflorou o sentimento aqui, desculpa. Sim, esse é o primeiro protagonista em cinema que eu tô dublando, cara. O Marlon lá do Amigos Alienígenas foi a minha primeira produção pra cinema. E agora esse Verão de 84 tá sendo a minha segunda produção pra cinema e primeiro protagonista, cara. Muito louco! Tá estreando nos cinemas agora, 29 de agosto. Não sei quanto tempo que vai ficar, acho que vai ficar por pouco tempo. Mas enfim, procura Verão de 84 dublado em um cinema mais perto de você. Porque se você curte Stranger Things, por exemplo, It, e coisas nessa pegada de crianças se reunindo num cenário retrô pra resolver alguma coisa misteriosa e botando o dedo onde não deve, você vai adorar Verão de 84, que essas crianças vão investigar um serial killer, brother. Então tem toda aquela ambientação oitentista muito legal. É um mistério do início ao fim, o final surpreende pra caramba. A trilha sonora, cara, daquele jeito que vocês gostam lá do oitentista, que é Synthwave. É Synthwave? O que fala? Eu tô com medo de falar a porcaria aqui. Enfim, trilha sonora oitentista, muito bom! E nesse filme eu estou dublando o Davey, o garoto que é protagonista do filme. Lá a minha voz vai estar mais leve que isso aqui. Eu tô falando assim porque eu tô doente, na verdade, mas lá eu tô com voz de garotinho, beleza. Ele tem 16 anos, acho, no filme, alguma coisa assim. Meu, vale a pena conferir. Foi muito legal dublar um filme nesse naipe, ainda mais sendo de suspense. Tem cenas, assim, muito intensas. Eu não quero entregar muito filme, então, gente, vão assistindo cinemas verão de 84, ok? Enquanto estiverem cartaz aí, porque eu dublei o protagonista. Meu primeiro protagonista pra cinema. Eu tô muito feliz, cara. Mas beleza, sem me estender demais, vamos para o próximo. Nossa, eu tô parecendo o Temer, ó. Eu tô sendo possuído. Minha voz tá indo embora. Já estão encomendados. Já estão encomendados. Isso que eu vou precisar de uma pastilha. Segundo a produção aqui que eu quero falar pra vocês, também é um filme, beleza? Esse filme, ele é mais drama, que coloca em xeque algumas questões aí pra gente refletir. É bem legal. Mas tem uma pegada bem diferente, beleza? O filme se chama... Um Ato de Esperança. O filme se chama Um Ato de Esperança. E lá eu estou dublando o personagem Adam Henry. Adam Henry é um garoto que está à beira da morte, por causa de leucemia, e ele não quer receber transfusão de sangue, porque a religião dele não permite. Mas a juíza, que é a protagonista do filme, mexe um pauzinho aqui, outro pauzinho ali, e mexe com a lei pra fazer ele aceitar essa transfusão de sangue. E o filme aborda muito essa questão de até onde você é dono do seu próprio direito de escolha de morrer. É meio louco, cara. Então levanta vários questionamentos muito legais a respeito disso. É um filme pra gente pensar. E ele vai se apegando muito a essa juíza que vai lidando com o caso dele, sabe? Então é uma história muito legal, é muito comovente. E, de novo, faz a gente pensar. Não posso colocar trechos, cenas de vídeo aqui, mas eu acho que eu posso mostrar o áudio. É assim que está a minha dublagem dele, no momento que ele está ali na cama, todo debilitado. Se liga. Brilhante. Eu tinha razão. A juíza veio me ver. Eu sabia. Como eles te chamam? Sua Alteza? Excelência? Honorável? Alguma coisa? Na corte é meritíssima. Meritíssima. Ele adora chamar essa mulher de meritíssima. É incrível. Enfim, filme Um Ato de Esperança, você já encontra aí nos Blu-rays da vida e nos internet-rays aí da vida, se é que você me entende. Vale a pena assistir dublado também. E a terceira produção, dona desse título e que eu também já fiz um post aqui na Ava de Comunidade, sim, eu também estou no elenco de 13 Reasons Why. Terceira temporada, olha que muito louco, mano. Eu consegui fazer uma pequena participação aí no 13 Reasons Why, dublando o personagem Luke Holiday, na terceira temporada, que inclusive foi o meu primeiro trabalho para o estúdio Unidub, que é o estúdio do Wendell Bezerra. Trabalhei lá pela primeira vez. Foi muito legal, cara. Teve a direção maravilhosa do Pedrinho Alcântara, que foi o diretor com quem eu comecei a dublar lá em 2016. Ele me dirigiu lá no Simba. Olha só que muito legal, cara. Eu fico muito feliz pela oportunidade e por poder trabalhar com o Pedrinho toda vez que eu trabalho com ele. é muito divertido. E, cara, uma honra enorme participar da série 13 Reasons Why, né, velho? Também um trechinho só em áudio para você ver como é que está a minha voz na série. Se liga. Cara, sem neura. Todo mundo precisa de ajuda. Me encontra mais tarde. E não fala por dentro. E esse cara aí, Luke Holiday, não é exatamente uma pessoa boa, mas também não é ruim, enfim. Ele mexe com entorpecentes, é pego em exame de dope, aquele negócio saudável da série adolescente polêmica. Estou muito feliz de poder fazer uma pequena participação aí nesse elenco. Sem falar que, além do Luke Holiday, eu também dublei vários vozerios, que são aquelas vozes de fundo, quando tem multidão, assim. Em várias cenas da série, vocês podem me ouvir nas vozes de fundo. São as vozes figurantes. Então, se você estiver assistindo 13 Reasons Why, terceira temporada, escuta bastante, assim, de ouvido que vocês vão ouvir. O Luke Holiday, ele aparece em cenas mais consideráveis aí, acho que no episódio 5 da terceira temporada. Você consegue me ouvir bem. E eu espero que vocês gostem do meu trabalho na série e nesses outros dois filmes, tanto quanto do resto do elenco. Estou muito feliz de estar conseguindo realizar esses trabalhos, assim, grandes na dublagem profissional. Eu estou dublando desde 2016, sigo trilhando carreira, aprendendo coisas novas todos os dias, na batalha aí do dia a dia. Então, sim, o Dublando Coisas não é só Dublando News, não. Ele tem... O nome tem um propósito, tá bom? O quadro de notícias é famoso, mas, sim, sou dublador profissional. Também faço outras paródias e dublagens, enfim. Vocês já conhecem o canal, né? O vídeo de hoje foi pra atualizar vocês com essas pequenas coisinhas legais. De novo, assistam Verão de 84 nos cinemas. Eu vou ficar muito feliz se vocês puderem ver dublado. E eu vou adorar saber o que vocês acharam da dublagem do filme, beleza? Posso contar com você pra ir no cinema aí essa semana pra assistir Titio Bob? Ou melhor, Lucas Almeida, que faz a voz do Titio Bob? Espero que vocês gostem, cara. São realizações, assim, muito legais. Eu dou muito duro, sabe? Pra correr atrás dos meus sonhos. E realizações como essas me fazem crer que tudo é possível se a gente dá o suor por isso. E, de novo, se eu conseguir fazer tudo isso aqui, chegar onde eu tô chegando, você também consegue, independentemente de qual seja o seu sonho, beleza? Então eu convido você a acreditar no seu sonho e correr atrás da suor. Realmente, meu, trabalhar, velho. Ralar pra que isso realmente aconteça, beleza? Não importa quanto tempo essa estrada leve aí pra você realizar, uma hora você vai realizar e vai ter outras metas aí que você vai estabelecer na sua vida e você só vai subindo, seguindo, aprendendo cada vez mais, beleza? Tô muito feliz de compartilhar isso com vocês hoje. Arrebenta esse like se vocês gostaram dessas novidades. Se inscrevam se não são inscritos. E, em breve, voltamos ao programa Show Normal aqui no canal, beleza? Esclarecido? Mal posso esperar pra contar pra vocês demais trabalhos que ainda não foram ao ar, mas são assuntos para os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado por tudo. Aqui foi Lucas Almeida e você viu o Dublando Coisas. Até mais! Falou!